Bom dia pessoal, estamos aqui hoje para comemorar o feriadão de Páscoa, dia 2 de abril, mantendo a nossa imunidade em dia, Belém novo, vamos fazer a volta na Ilha das Pedras, o grupo um pouquinho mais reduzido que já veio uma turma ontem e ainda amanhã tem previsão de mais um treino, 4 mil, distância prevista para hoje, vamos queimar um pouquinho de chocolate, ontem foi um peixinho, amanhã vai ser chocolate, um abraço e até a próxima! Pessoal, bom dia a todos aí, feliz Páscoa para todos vocês que estão aqui, para as famílias, eu queria dizer que hoje está um dia maravilhoso, está quente, está 23 graus agora, um vento médio, eu queria apresentar todo o grupo, então nós estamos com um grupo grande hoje aqui, estamos em Belém novo, já chegamos aqui na Ilha das Pedras, daqui a gente vai seguir para o Veludo e do Veludo a gente vai voltar para a nossa base lá em Belém novo, vai dar 4 planos de presente, eu vou apresentar para vocês o do Fernando, o Gustavo, a Juliana, o Francis Mar, o Cassius, o Grande Lara, a Fábio, o Sam Jefferson, o Straub está fazendo o vídeo para nós, ali nós temos a grande campeã feminina ali no Brasil, a Laura, Cristiano, o Nadador, aqui a Helena e o seu Hilton, vamos continuar nesse ritmo forte e Feliz Páscoa para todo mundo, grande domingo! Valeu! Agora eu vou comer os meus ovinhos lá, 4 mil hoje para conta, pouco mais de uma hora e vinte nadando, vou aproveitar esse domingo lindo de Páscoa amanhã, ainda tem hoje, hoje é sábado ainda, o comércio está aberto, dá para aproveitar para comprar o que faltou, comer mais um peixinho amanhã e só temos a agradecer, saúde, podendo treinar, nadando nos cartões postais de Porto Alegre! Pessoal, a gente foi excelente o nosso treino, a gente está chegando agora, fizemos aqui uma hora e meia do treino aí, quatro mil e trezentos, todo o pessoal chegando, chegando para a saúde, chegando bem, esse dia maravilhoso, o céu está mais forte agora, na volta a gente nadou contra a corrente aqui, está dando um pouco puxado, alguns goles de água acontecem, é normal para um nadador, né? Então assim ó, felicidade para todos, durante a semana vamos treinar no clube e no final de semana que vem estamos aqui de novo, toda essa galera 15 pessoas hoje, tá? E se vocês conhecerem alguém, que nasce ou que não nasce ainda, vem para cá para nadar por nós, por favor, tá bom? Falou! Fala! 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 Tem mais uma praça ali? E aí, França! E a próxima, Fábio vai sentar na pedrinha para descansar! Ah, agora sim! E aí pra cismar, estamos nadando e querendo pousar o avião na nossa cabeça Só faltava essa Não, ele está falando dos dois que foram pra lá Vamos pra cismar, para aí, deixa eu atrar Cristiano, vai explicar pra nós o que que vocês fizeram O objetivo aqui, da minha dupla aqui de natação, era fazer 5 Aí como eu vi que estava 4, pra fechar aqui, a gente resolveu mirar na meia água E fazer uma volta exatamente no ponto do GPS ali, pra poder colocar pra cá Tá, mas explica um pouco Tá, mas explica uma coisa, por que que o Gustavo teve que ir lá buscar vocês? O Gustavo que se perdeu então, ou não? Não, ele estava cansado, ele pediu pra eu trocar com ele Mas aí depois eu convenci ele que era melhor ele ficar no remo Ah, tá bom, valeu Mas eu ia fazer, mas eu não sou muito bom mesmo O Gustavo se perde um pouco, ele não sabe se localizar Primeira vez aqui, novato, novato O Guga puxa pra direita, febre Primeira vez Então foram quase 8 quilômetros Não, foi 100 e 200 100 e 200 Não, mandava fazer 8 quilômetros Não, 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 não